Hit periférico 2, é, eu vi aqui que o canal Start Funk soltou pra nós, né? Com certeza não é o clipe, eu acho que não é o lírico também, mas fiquei curioso pra ouvir esse som e resolvi ligar a câmera, né? Vamos lá, gravar a reação, final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, time de monstros, hein, eu tô vendo aqui. Vamos lá, fone de 10 contas no ouvido, play. É Start Funk, chama que tá tendo, fio. Vou cavaquinho. Calça minha, eu tô no pandeirinho. Em Salvador eu já passei por lá, conheci até uma escariota, tem SP também de BH, cê tá ligada que é sem preconceito, que é sacanagem, com muito respeito, ela pede na boca, nas costas e no peito. Postou a história, dizendo que acabou de chegar, na minha quebrada, que tava querendo me trombar, bandida, não vem sozinha, traz as amiga, pra ganhar o money, ai, 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 ai. Dança, latiga, dança, menina, toda soltinha, cara de quem quer me dar. Beijo na boca, menina louca, sangue quente, rebola com força, bem saliente, cê tá diferente, tá, tá, você tá diferente. Tô tipo um refrão aí, né, que o Ariel tá cantando, acho que é o refrão. Conheci até uma escariota, tem de SP também de BH, cê tá ligada que é sem preconceito, que é sacanagem, com muito respeito, ela pede na boca, nas costas e no peito. Ela gosta de adidas, mas me viu de Nike, eu nasci, não hesitou e pediu pra sentar. Essa é a prova viva que usa, posso se atrai, que sempre vai ter grana só pra nós poder gastar. Se a vida for boliche, pô, eu fiz strike, se essa vida tá uma uva, ela quer chupar. Se a vida for uma Ferrari, um cordão de ouro, me dá a mão, garota, que eu juro que eu vou buscar, não chama a Mari. Eu vou cantar pra me manter por perto, quem sabe um dia eu viro poesia, algo não tão concreto. Parecida com o enigma, difícil de decifrar, não dá pra acompanhar, essa mina é uma brisa. E ela é doida, vem jogando a bunda, não entra em disputa, não perde sua conduta, uma esmeralda bruta. E ela curte o sol, mas ela é de lua, melanina pura e sem melancolia. E vacilão, bate a nave, a gente se chega na curva e ela bate o close, mas sem simpatia. O jeito que ela faz é uma loucura, olha a cara de safada. Joga por pai, joga a bunda, senta com tudo na vara. Coloca um biquíni socado pra chamar atenção, tarraba, toma tapão, tá querendo graça, nós passa a visão, vai ter que mostrar a disposição. Oi, em Santa Catarina o pai já fez história, em Salvador eu já passei por lá, conheci até uma escarioca. O pô, deixa eu tronco no rádio aí. Tenta se regra nem de BH, você tá ligada que é sem preconceito, que é sacanagem, com muito respeito, ela perde na boca, nas costas e no peito. E aí está de funk. E aí, Hariel. É, mano, tá aí. Hit periférico parte 2. Eu não falei que tinha um time de monstros aqui. Hariel, Ig, Don Juan, Jonga, Cauê, Preto Pet e a Mariá Denaro. Eu não sei se é Mariá ou se é Maria Denaro. Me desculpe aí se eu não tô falando a pronúncia corretamente, né, mano? Mas enfim, canta muito. E nesse time tem MCs da cena do rap e da cena do funk. Eu acho muito legal quando esses universos se encontram, né? Hariel, Ig, Don Juan e o Jonga já são velhos conhecidos da galera, né, mano? MCs de altíssima qualidade aí já estão com suas carreiras consagradas, né? O Cauê, eu conheço o Cauê também, já fiz reação de som do Cauê aqui no canal, mas eu confesso pra vocês que eu não tô acompanhando muito, né? O Preto Pet, não conheço o trabalho dele, não tô me recordando, me desculpem. E a Mariá Denaro, eu conheço um som dela, mano. Uma vez, por acaso, né, eu parei num canal dela aqui no YouTube e eu vi um som dela cantando com outra rapaziada, mano. Que eu não me lembro quem é que tava com ela no som. Mas eu lembro que o nome do som era Olhe Por Nós. Mano, que música boa, mano. Que música boa, né? Os meninos tavam cantando muito bem. A Maria, Maria Denaro também fez um vocal muito legal naquela música, entendeu? Com a letra também. Muito boa essa música. Tá no canal dela. Olhe Por Nós. Vale a pena você ir lá dar uma conferida nesse som. Enfim, é hit, é música papista, é música pra galera curtir, pra galera dançar, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto muito desse estilo de música, né, mano? Eu gosto mais do rap, do funk, no estilo consciente, no estilo de mensagem, né, mano? Isso é coisa minha, né? Mas esse som ficou muito bom. Eu procurei aqui na descrição. Quem tava na produção musical, eu não encontrei. A produção musical tá a altíssimo nível, mano. Com a vibe lá em cima, né? Uma música com uma energia muito legal ali, um cavaquinho no início ali, um pandeiro, meio estilo samba ali no começo, depois entrou o beat, né, com aquele alto astral. Mano, tá muito gostosa a vibe dessa música. E eu queria destacar nesse som, né, mano? Não tem jeito. Hariel e Djonga, dois monstros. O Hariel é um dos melhores MCs na cena do funk na atualidade, e o Djonga é um dos melhores MCs na cena do rap da atualidade. E eu queria destacar esses dois, por quê, mano? Porque os dois têm músicas assim, né, que são excelentes, né, mano? Músicas de mensagem, músicas conscientes, pá, música de protesto, né? Mas também os dois vieram aqui, mano, na vibe aqui, né, mano, do hit periférico. Como se diz, mano, se é pra falar coisa séria, se é pra falar de lance consciente, a gente fala. Mas se é pra falar de vibe, se é pra falar de algo mais caliente, a gente também fala, né, mano? O Djonga e o Hariel estão nessa vibe, né, mano? Se é pra falar sério, os caras falam. Mas se é pra zoar, se é pra ter um papozinho mais caliente, né, um papo mais sexual, eles também mandam ver em alto nível, né, mano? E pra finalizar esse vídeo, eu tava aqui lembrando que uma vez eu fiz uma reação de um som parecido, né, que era uma pegada mais sensual, mais caliente, né, com as palavras, né, mais adultas e tal. Eu falei, ó, rapaziada, eu não gosto muito desse tipo de música, pai e tal, aí veio um moleque comentar. Julião não gosta de funk putaria, Julião não gosta de falar desses assuntos calientes, Julião é gay. Papo de criança, né, mano? Eu sou casado, mano. Como é que eu sou gay, mano? Julião é casado, mano. Eu sou casado, entendeu? Graças a Deus, já tô aí há oito anos com a minha esposa, entendeu? E, mano, esse lance de putaria, de um lance mais caliente, de um lance mais sensual, de um lance mais adulto, todo mundo gosta. Isso é da natureza humana, entendeu? Eu não gosto muito desses assuntos em músicas, né, porque eu acho que esse tipo de assunto a gente trata a dois, né, mais reservado com a pessoa que você gosta, de repente a três, a quatro pessoas, sei lá, tem gente que gosta, né? Eu acho que esse lance é um lance mais reservado. Mas gostar, todo mundo gosta, né, mano? Tá na natureza humana e todos nós somos humanos, beleza? Então tá aí, né, mano? Que Deus abençoe todos os envolvidos nesse projeto, que Deus abençoe em especial todos esses MCs, beleza? Me siga nas redes sociais, Julião Cardoso. Estamos juntos. Um abraço. É nóis.